Infelizmente, agora chega novas informações do caso pessoal Ana Sofia. Novas informações bastante tristes acabam sendo confirmadas nestas últimas horas. E eu vou trazer com detalhes todas essas informações que acabam, pessoal, surpreendendo todo o país. Essas novas informações que acabam chegando vêm deixando a todos bastante incrédulos com tudo o que vem acontecendo nestas últimas horas. Só que antes, pessoal, é bastante importante que você assista esse vídeo até o fim, para que todas as informações que serão passadas nesse vídeo de hoje, você possa ficar ciente, possa entender, pessoal, tudo o que vamos passar para vocês neste vídeo de hoje. Antes, eu só peço a você também que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações, para que você não venha perder nada, não venha perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com essas informações que acabaram ganhando destaque nestas últimas horas. Os últimos acontecimentos, pessoal, do caso Ana Sofia, acaba ganhando, pessoal, novos capítulos. Novas informações acabam surgindo, deixando a todos simplesmente chocados com essas informações. Os últimos acontecimentos, neste caso, né, pessoal, de Ana Sofia, estão deixando a todos simplesmente atônitos e bastante ansiosos por respostas. As reviravoltas nessa história continuam, pessoal, surpreendendo e gerando grandes especulações, enquanto todos aguardam, pessoal, informações simplesmente concretas vindas diretamente da polícia. As câmeras de segurança que registraram Ana Sofia entrando na casa, no entanto não saindo, elas acabaram sendo quebradas. Além disso, pessoal, captaram imagens de um carro sendo manobrado de maneira suspeita e de três pessoas carregando sacolas dentro e fora da residência. E isso, pessoal, acaba levantando a possibilidade de que mais pessoas estejam envolvidas ou saibam o que aconteceu com Ana Sofia. Vale destacar que tudo isso aconteceu na casa da professora, que no caso é vice-diretora da escola onde Ana Sofia estudava. Ela também foi exonerada do cargo que ela exercia na escola. Logo em seguida, pessoal, após ela ser exonerada, muitas pessoas acabaram se perguntando se a professora não teria algo a ver com o desaparecimento, algo mais concreto. Porém, pessoal, as informações que nós temos é que quando o Tiago tentou, pessoal, captar pessoas para que pudesse dar depoimentos em seu favor, a professora estava junto. Então, possa ser, pessoal, que a polícia acabe também, de certa forma, colocando, pessoal, algo na conta da professora, sim, devido a essa atitude que ela teve. Também, pessoal, isso sugere que as autoridades estão intensificando suas investigações e que a professora pode estar envolvida realmente neste caso. As informações sobre o que essas pessoas carregavam, também nessas câmeras de segurança que entraram na casa da professora, até o momento não foi divulgado o que elas estavam carregando naquele momento. Então, isso acaba levantando, pessoal, mais questionamentos relacionados a este caso. Outra descoberta alarmante é que Tiago, o principal suspeito, pode ter premeditado o crime. As câmeras de segurança mostraram, pessoal, que ele saiu de casa no dia do desaparecimento de Ana Sofia, deixou o carro de ré e, em seguida, fez um trajeto bastante suspeito em uma área de mata densa. Este comportamento levanta a possibilidade de que ele já tivesse preparado um local, pessoal, para se livrar do corpo de Ana Sofia. Isso, no momento, são especulações. Não é algo, pessoal, concreto, já que a polícia ainda não confirmou nenhum tipo de informação relacionada a isso. A família de Ana Sofia vive uma dor constante, pessoal, pois não tem certeza do que realmente aconteceu com a menina. A busca por resposta e a angústia de não poder enterrar sua filha são simplesmente insuportáveis. Enquanto as investigações continuam e novas informações surgem, a esperança de encontrar Ana Sofia com vida persiste, mas o mistério em torno deste caso ainda permanece. A população se encontra, pessoal, indignada com o desaparecimento de Ana Sofia e com as possíveis reviravoltas envolvendo mais pessoas da família de Tiago Fontes. Todos aguardam ansiosamente as próximas atualizações, neste caso tão terrível e tão angustiante. Vale destacar também, pessoal, que outras informações acabaram surgindo nestas últimas horas. Essas informações que acabaram ganhando notoriedade, ganhando destaque nesses últimos dias, nessas últimas semanas, vamos dizer assim, vai de encontro diretamente à família de Ana Sofia. Isso porque, pessoal, muitas pessoas estão afirmando que a família de Ana Sofia está, pessoal, ajudando Tiago. Mesmo após a fuga de Tiago, a família de Ana Sofia está ajudando Tiago. Por que, pessoal? Por que as pessoas estão levantando este questionamento? Porque, pessoal, existe uma coisa que as pessoas colocam, que é a defesa, que vai defender a pessoa que é acusada e também a defesa, a defesa não, a pessoa que vai fazer a acusação. Tanto uma quanto outra são feitas pelos advogados. No caso de Tiago, pessoal, tem o doutor Alânio, que está responsável pela defesa de Tiago. Na família de Ana Sofia, no momento, não tem nenhum advogado. Então, pessoal, se este caso realmente caminhar para o que a gente está esperando, que é um júri popular, que as pessoas vão lá e vão dar a sentença para Tiago, vamos dizer assim, de uma forma bem esdrúxula, a família de Ana Sofia não tem um advogado e eles não querem um advogado. Isso chama bastante atenção, pessoal, porque é uma situação muito delicada, é um caso que requer uma atenção muito grande e o fato de não ter um advogado faz com que a família fique vulnerável para que perca, de alguma forma, este caso. Ou seja, que Tiago não tenha uma pena ou outra pessoa que for condenada não tenha uma pena verdadeiramente merecida, por conta de não ter um advogado de acusação, que vai correr atrás de tudo relacionado à resolução do caso. Então, muitas pessoas acreditam que o fato da família de Ana Sofia não querer um advogado está, de certa forma, favorecendo Tiago. Mas e você? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? O que você pensa sobre tudo isso? Deixe aqui abaixo nos comentários. O que você pensa sobre tudo isso?